Oi amores, tudo bem? Segunda ideia com caixa de ovos, luminária. Olha que linda gente, uma luminária de mesa, muito bacana, eu gostei demais e achei que ela ficou muito linda, espero que você goste também. Você pode fazer ela no estilo pendente, para você pendurar, eu quis fazê-la de mesa, mas vou deixar aí o exemplo para você ver de pendente. Pendente eu faço em breve com barbante, por isso eu quis fazer essa de mesa, mas olha que linda gente, muito fácil de fazer, você pode fazer na cor que você desejar, veja como ela fica no escuro, fica linda demais, super artesanal. Se você já curtiu essa ideia gente, curte esse vídeo agora, compartilha com seus amigos nas suas redes sociais, comenta o que você quer mais, porque eu tenho muitas ideias com caixa de ovos. Essa é a segunda, imagine você que tem muitas outras. Quem aprender, vem comigo e não esquece, dá like no vídeo para que eu saiba o que você quer mais. Para fazer essa luminária, eu vou usar essas colas que eu recebi da Costa e Montenegro, lá também tem pistolas para você usar em seus trabalhos. E essa cola gente, eu vim compartilhar com vocês, porque ela é incrível, ela cola vidro e metal, além de tudo que ela cola mais. É uma super cola, uma super dica, eu não sabia que tinha cola para colar vidro. E olha só gente, eu vou usar 5 bandejas de ovos, e todas elas eu vou cortar aí em cima, vou fazer um buraquinho, um furinho com uma tesoura ou com uma caneta. Se você tiver as bandejas grandes, aí você vai precisar só de 3. Como eu não tinha, eu usei as pequenas, mas serve do mesmo jeito, tá? E aí eu faço os furinhos assim, dos dois lados. Quanto maiores os furos, mais luz vai passar. Ficaram todas assim, olha só, coloquem todas do mesmo ladinho, tá? Para quando você for colar, ficar do mesmo lado. Olha só, já fiz os furos, e depois eu vou encaixar assim, bem direitinho. Para encaixar, eu vou precisar de cola quente. Bora colar? Se tiver gostando da dica, me diga nos comentários, tá bom? E olha só gente, essa de bastão, ela é muito boa, porque não desfia. Diferente daquelas que a gente compra, e fica aqueles fiapos, é horrível, né? Essa da Costa Montenegro, não acontece isso. E olha só gente, eu colei, prendi aí com os prendedores. Agora eu vou colar do outro ladinho, para que fique bem firme. Se as bandejas fossem grandes, não precisava tudo isso. Mas como eu só tenho as pequenas, bora colar bem direitinho, não é mesmo? Do mesmo jeito, eu vou fazendo com todas as outras. Olha só, encaixando bem, para que quando a gente for fazer nossa luminária, fique parecendo que é uma peça só, não tenha sido montada. Agora, com o barbante e uma agulha, eu fiz um furinho, ó, aí nas emendas. E o que eu vou fazer? Eu vou amarrar, aí, em todas as emendas, em vários pontos, para que fique bem seguro, a nossa luminária fique bem segura, e depois ela não se solte. Está colada, mas precisa de mais uma segurança. Pode ser um araminho também. Eu gosto mais do barbante, porque vai pegar a tinta. E olha só gente, passei o barbante em volta de todos, de todas as bandejinhas. Agora está super segura. Agora, vamos nos preparar para pintar tudo. Eu vou pintar de um lado de branco e do outro lado de vermelho. Mas antes, olha só, eu vou enrolar, para que ela já fique assim, bem maleável. Olha só, é só enrolar, ela não se solta, tá? Você pode até guardá-la por algumas horinhas assim, para que ela já fique pegando forma. Para quando a gente for montar, olha só, ela fique assim, bem redondinha. E agora, gente, vamos pintar. Você pode usar a tinta que você quiser, inclusive a Shop Paint, que eu fiz aqui no nosso canal. Mas se não, você pode usar a tinta spray. Eu também vou precisar de um círculo de papelão para colar aí no fundo. Olha só, se fosse para fazer pendente, eu ia colocá-la na parte de cima e fazer um furo, tá? E também na parte de baixo, se eu quisesse. Mas como eu vou fazer um luminário de mesa, então eu vou colocar somente no fundo. Para pendente, eu teria que fazer um furo aí no meio, olha só, para prender aí com a lâmpada. Mas não vamos fazer assim. Eu vou usar essa tinta que eu encontrei numa super promoção. Eu comprei a R$10,00 cada lata de tinta dessa. Por isso, eu vou pintar com ela. Mas, se você não tiver, pinte com as nossas Shop Paint, que eu super indico, inclusive, cobre até mais. Olha só, gente, depois de dar duas de mãos de tinta, eu vou esperar secar. Já secou, olha só como ficou. Como eu disse para vocês, a Shop Paint cobre mais, vocês estão vendo, né? É bem melhor vocês pintarem com a Shop Paint, porque a branca não pegou direito sendo spray. Se fosse a Shop Paint, tinha ficado bem branquinha. Agora, gente, se você não quiser deixar essa parte toda branca, você pode fazer o seguinte. Para dar mais uma iluminada, que eu achei que é bem melhor. Você vai passar aí, olha só, vai cobrir tudo com papel alumínio. Do jeito que eu estou fazendo aí. Cobri tudo e vou furar de novo todos os buraquinhos. Eu vou abrir aí com uma canetinha. Os buracos que já tinham feito, olha só. Vou dar uma ajeitada no papel alumínio. Vejam só como ficou do outro lado. Para que quando eu colocar aí dentro o pisca-pisca, que é o que eu vou usar, fique bem iluminado. Agora, vamos enrolar. É bom que você use alguma coisa para lhe ajudar a enrolar, ficar bem redondinha. Eu vou usar essa lata. Aí, eu vou colocar no meio. Vou enrolar para poder dar forma à nossa luminária. Gente, tem tantas ideias com caixa de ovos. Você pode revestir uma parede com caixa de ovos. Sabia disso? Um revestimento lindo, que você pode pintar várias vezes. Olha só, gente. Agora é só tirar a lata. E aí, nós vamos encaixar. Olha só, ajeitar o papel alumínio. E vamos encaixar aí uma bandejinha de ovos com a outra. E vamos colar com a nossa cola quente. Lá da Costa e Montenegro. Uma cola incrível, que eu adorei usar, porque ela derrete muito bem e não solta aqueles fiapos. E eles têm, olha só, a pistola de cola quente, tem profissional. Tem para você usar à vontade, super segura. Não é como aquelas que a gente compra e rapidamente elas quebram. Agora, eu vou colando mais em alguns pontos, para ficar bem firme mesmo. Prontinha, já colei toda a minha luminária. Agora, eu vou dar uma ajeitada no papel alumínio. Vejam só, ela já pegou a forma bem redondinha. É só você ajeitá-la bem direitinho. E vamos agora colar a parte do fundo, tá? Olha só, gente. Eu também pintei de um lado e do outro, das mesmas cores. E essa parte branca, eu também vou revestir. E eu vou revestir com essa cola de silicone. Que, como eu já disse para vocês, cola metal e vidro. Além de tudo mais que ela cola. Uma cola incrível. Eu nunca tinha ouvido falar em cola que colasse vidro e metal. Essa daqui é da Costa e Montenegro. Pode comprar cola tecido, cola EVA, papel. Tudo. É maravilhosa. Super a prova. E agora, vamos colar aí no fundo, tá bom? Com a cola quente. E prender aí essa parte do fundo, para a gente apoiar na nossa mesa. Para fazer uns pezinhos na parte de baixo, eu vou colocar esses rebites. Que são aqueles de colar em jeans. Mas, você pode colocar pérolas. O que você quiser. E chatons fica muito bonito. Ou, se você não quiser, não bota nada. E ela ficou desse jeitinho. Agora, pessoal, o que nós vamos fazer. Com essa tira de strass, eu vou fazer o acabamento em volta de todo esse papelão. Na parte de cima também. Para que ninguém vejam essa parte de papelão. Vai ficar bem melhor, mais bonito. E eu já tinha aqui em casa. Eu achei que ficou bacana. Combina bem. Por isso, eu vou colar, tá? Com a cola quente. E ficou desse jeito também na parte de cima. O que vocês acharam? Eu achei que ficou bem melhor o acabamento. Com essa fita de strass. Não dá para ver o papelão. E combinou com os pezinhos também. E agora, dentro, eu vou colocar esse pisca-pisca. Um pisca-pisca de LED. Um pisca-pisca que não precisa ligar na energia. Uma vela fake. Uma lâmpada fake. Que assim, a gente vai economizar muita energia. Esse meu pisca-pisca é a energia. Mas se você tiver um que não seja, melhor ainda. E olha só o resultado, gente. Como ela ficou linda. Eu gostei demais da minha luminária. Ela ficou bem firme. Depois que você pinta, ela fica bem firme. Principalmente se você pintar com a chalk paint. Qualquer uma das que eu fiz aqui, tá bom? Olha só como ela ficou aqui no meu rack. O que você achou? Curtiu? Então, curta o vídeo. Compartilhe, comente e se inscreva no canal. Se não é inscrito. Passe o máximo que você puder para os seus amigos. Para que eu traga o quanto antes o próximo tutorial com caixa de ovos. Eu tenho várias outras ideias, hein, gente. Que vocês vão amar também. Não deixem de conhecer também as colas Costa e Montenegro. Obrigada, meus amores. E até o próximo tutorial. Tchau. 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 Tchau.